Dois anos da nova Casa Pocino, adversário, claro, quem ganha é você de casa E nós do Super Tarde, viemos conferir com certeza com exclusividade O sorteio das motos, né, que vai ser hoje E aí a galera, gente, ó, participando aqui conosco Com certeza você que tá em casa vai gostar muito E atenção, além das motos que vão ser sorteadas hoje Já foram sorteados porta-retratos, liquidificador, DVDs, enfim Torradeiras e muito mais Você dona de casa que comprou aqui na nova Casa Pocino Com certeza vai ter a chance aí, né, de ganhar uma moto, quem sabe, né Então vamos acompanhar agora o sorteio das motos aqui da nova Casa Pocino Aniversário de dois anos Nova Casa Pocino, mais de 30 mil itens pra dona de casa aproveitar Aniversário de dois anos da Casa Pocino E claro, com certeza quem ganha é o cliente da Casa Pocino E vamos agora, é, dar aí o nome dos contemplados, né Os contemplados, o primeiro contemplado, meu amigo gerente aqui, né, o Cleiva, né Vamos lá, Gênero, o primeiro contemplado Dona Terezinha Maria Silveira, na rua Romana Gás da Silva, número 75, Santo Antônio Mossoró No caso aí também tem o telefone, né, que é 8713 e aí o final 08 Só repetindo pra galera que tá em casa 8713, final 08 E o nome da pessoa? Terezinha Maria Silveira E agora vamos ao segundo contemplado O segundo contemplado aqui, o gerente vai passar pra gente É Joatá Soares Coelho, rua Doutor Charley, número 18, Inocope Mossoró O telefone 8899, final 81 Então, galera que tá em casa já animada porque ganhou, né, aí as motos aqui da Casa Pocino E aí Casa Pocino, além de proporcionar esse sorteio, proporcionou também vários outros sorteios E de que, meu amigo? O gerente Cleiva aqui vai passar pra gente Houve o passeio ciclístico e que houve sorteios de máquina de lavar, liquidificador, batedeira DVDs também? DVDs E aí também teve o passeio ciclístico e além da turma daqui da loja, a própria população participou também A própria população participou e teve inclusive cursos de culinária, curso de maquiagem e corte de cabelo Então isso mostra que cada vez mais a pessoa que compra aqui na Casa Pocino Além de ganhar no preço, na qualidade também, na questão do pagamento, vai ganhar também brindes, né? É isso aí E ressaltar também que o aniversário da Casa Pocino não é só de ano em ano É todos os dias do mês, todos os dias do ano Todos os dias E agradecer, né Cleiva, a população que participou? Com certeza, agradeço toda a população que participou e teremos mais ainda pela frente Então tá aí, você que ainda não conhece a nova Casa Pocino, corre pra cá, vem aproveitar as vantagens E com certeza é o melhor lugar pra você comprar São quantos itens? São mais de 36 mil Mais de 36 mil itens, né? Pra dona de casa, né? Pra o lar, né? Não é isso? Dona Terezinha Maria Silveira da Silva Ela foi a grande sortuda da promoção, né? Da nova Casa Pocino, do aniversário de nova Casa Pocino E dona Terezinha ganhou essa moto, Fênix da Xinerais, 50 cilindrada Uma moto completa, linda, realmente bacana Mostra aí, Salsicha Mostra aí a nota fiscal em nome da dona Terezinha, por favor Vocês viram aí, meu amigo telespectador, a nota fiscal da dona Maria Né? Dona Terezinha Maria Silveira da Silva É isso mesmo? É Silveira mesmo? Silveira da Silva Dona Terezinha, a senhora comprou quanto na nova Casa Pocino, mulher? Quase 500 reais Quase 500 reais Faz tempo ou foi há pouco tempo? Há dois meses atrás Você lá é de onde, dona Terezinha? Sou lá do bairro Santo Antônio, na estrada da rua Rua Romana G da Silva, número 75 Ô dona Terezinha, quando a senhora recebeu o telefonema Que tinha ganho essa moto, e aí, a senhora acreditou de imediato? Acreditei porque eu acredito que existe derrubo na minha vida Essa moto chegou em boa hora? Chegou em boa hora Valeu a pena? Valeu a pena Então, dona Terezinha está aqui, monta na sua moto, por favor Está aqui a moto dona Terezinha, uma moto 50 Cadê a chave, dona Terezinha? Já está na moto já? Está aqui a chave da moto Vamos, aqui, vamos, está aqui só A motinha já ligou aqui Pega de primeira E aí, dona Terezinha, a moto já está tudo ok, funcionando? E aí, mulher? Está aqui, dona Terezinha, a sua nota fiscal Meu câmera, pega aqui de novo, por favor A nota aqui, ó, vocês podem observar Está aí em nome da dona Terezinha Maria da Silveira, não é isso? Dona Terezinha Maria Silveira da Silva Um grande, né, seu nome? É Então, está aqui, dona Terezinha, a nota fiscal Da senhora Aqui já está, todos os documentos da Vieira Motos Aqui, gente, tem aqui o certificado de garantia Ela vai vir aqui fazer as revisões Normalmente, né, aqui da moto Dona Terezinha, eu desejo muita sorte para a senhora Eu quero aqui agradecer Em nome da nova casa por sino Pela confiança, credibilidade Da senhora ter comprado a nova casa por sino E Deus abençoou Da senhora ganhar essa moto 50 Ela realmente vai ser de grande serventia para a senhora? Demais A senhora vai trabalhar nela ou a senhora vai vender essa moto? Não, vou vender essa moto A senhora vai vender, não vai ficar com ela Vai investir no meu comércio Mas rapaz, você tem um comércio em que, Dona Terezinha? Tem um comércio de feijão e farinha Ah, é? Uma pequena comerciante, uma pequena mercearia? É, aí eu fui comprar lá uns Coisa de limpeza Material limpeza Material de limpo e de shampoo Aí quer dizer que a senhora vai pegar esses 3 mil reais Talvez você vai pegar nessa moto Na faixa de 3.500 reais ou 4 mil E vai transformar isso em seriais Para a senhora ganhar muito mais Muito mais Quem sabe que essa moto vai ter muita sorte E a senhora possa montar um grande comércio, né? Com certeza Então, gente, eu desejo boa sorte para a Dona Terezinha Na sua empleitada Ela que vai vender essa moto Vai transformar esse sonho aqui em realidade Realidade já é Mas ela vai transformar Ela vai vender a moto Comprar seriais para revender, ganhar e aumentar o negócio Não é, Dona Terezinha? É isso mesmo Sem pedir empréstimo a ninguém Não, e nem comprar em boleto bancário Enfiado a ninguém Enfiado a ninguém É comprar a vista e botar boneco Eu quero comprar a vista e eu quero desconto Com certeza Então, Dona Terezinha, sucesso aí Obrigado a senhora ter comprado a nova Casa Pocino Tá bom assim? E sempre compro O preço é bom lá? Não é a primeira vez, não É bom o preço Vale a pena? Vale a pena Você tem que dizer aos telespectadores Que ainda não comprou na nova Casa Pocino Que comprem e façam como eu, né? Ganhou uma linda motinerária aí Com certeza Dona Terezinha, mais uma vez sorte Felicidades Que Deus abençoe a senhora Que a senhora venda a moto com bom dinheiro E transforma esse dinheiro Que daqui a um ano a senhora pode estar aí Pelo menos com 10 ou 12 mil Já dobrado esse dinheiro E ganhando muito mais Se Deus quiser Se Deus quiser Mais uma vez obrigado Tá aí, gente É a nova Casa Pocino A credibilidade Que entrega realmente o produto Mostra de novo aí Salsicha A nota fiscal da Dona Terezinha Vocês viram Vocês viram meu amigo telespectador Credibilidade acima de tudo E ela tá com a sua linda moto Chinerai Se você, meu amigo Não ganhou a sua Da nova Casa Pocino Você pode aqui vir em Vieira Motos Na Avenida Presidente E comprar, olha só Um monte de motos Chinerai Todos os modelos Que você pode encontrar aqui Vieira Motos É o seu reunidor exclusivo Chinerai pra Mossoró E todo o Rio Grande do Norte Mostra de novo, meu câmera Um monte de motos Você pode encontrar aqui Na Vieira Motos Vieira Motos Aqui na Presidente 336-5959 Pequete aqui Dona Terezinha Entregando a moto aqui Da nova Casa Pocino Para o programa Super Tard Valeu, Dona Terezinha Valeu Tá dado Tchau, pessoal Até a próxima Tchau, pessoal